Eu queria trazer duas frases que eu ouvi no Japão em 2015, durante a cobertura da terceira conferência mundial da ONU para redução de risco de desastres, quando foi adotado o marco de Sendai para esse período de 2015 e 2030. A primeira frase é uma frase do Ban Ki-moon, ele disse, neste contexto, é importante que as instituições sejam sérias e fortes, mas tão importante quanto ser, é elas parecerem fortes. Então, trazendo para esta realidade brasileira, eu fico pensando se tantas expressões, o mundo nessa transformação que o Bauman tanto contribuiu nos últimos anos que precederam a sua morte para nos inquietar e dizer, bom, eu tenho instituições fortes, eu tenho uma sociedade que define com o que ela vai se comover, então eu tenho a indignação seletiva, a comoção seletiva e eu tenho a justiça seletiva. Em que momento, então, se eu tenho na ponta desse processo comunidades vulneráveis no sentido lato do termo, elas são vulneráveis econômica, social, cultural, politicamente, quem está observando essas comunidades? Quem está observando? Quem acompanha esse ciclo de vida? Quem acompanha o trabalho do Ministério Público? Quem acompanha o trabalho da justiça ambiental neste país? E eu queria terminar com uma outra frase do Ban Ki-moon, na mesma ocasião, que é uma frase que vai passando de geração para geração na ONU, que diz, uma tragédia, ela começa para uma comunidade quando a última emissora se retira de cena. Então, nós temos uma responsabilidade aqui de não deixar que mais três anos, mais cinco anos, e o caso do desastre da Samarco continue invisível, ou se não invisível, um sofrimento em praça pública com o qual nós não nos preocupamos mais, porque caiu na normalidade citada pelo Bauman. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti